Eu queria naturalmente neste início de intervenção saudar também os trabalhadores portugueses da base das lajes que estão associados à petição que faz parte deste debate. E queria justamente sublinhar aquilo que me parece ser essencial. A base das lajes tem consigo um acumulado histórico que não é despiciendo de atropelos à legalidade. E justamente desse acumulado histórico faz parte, evidentemente, todos bem o sabemos, a cimeira de 2003 que deu início à guerra contra o Iraque. Mas também não é menos importante que nos lembremos de que o que está agora aqui a ser discutido é também um acumulado de ilegalidade. Porque foi justamente ao longo destes anos que aquilo que estava consagrado em tratado internacional, ou seja, um determinado método de cálculo para os salários dos trabalhadores portugueses na base das lajes, foi sistematicamente violado pela parte norte-americana, não cumprindo a obrigação de aceitar o inquérito salarial. Bom, perante isto o que é que constatamos? Constatamos que a parte que não cumpriu os acordos celebrados entre Portugal e os Estados Unidos, a parte incumpridora vê agora perfeitamente ratificada e premiada a sua estratégia de boicote à legalidade internacional que ela própria tinha subscrito através do acordo com Portugal. É, portanto, um prémio ao infrator. É um benefício ao infrator que o Estado português aceita dar com este novo acordo e com esta revisão do Regulamento de Trabalho. E, Sr. Deputado Miguel Coelho, não concordo consigo em que tenha sido salvaguardado o essencial. Porque o essencial aqui era justamente contornar, obviar a que o infrator da legalidade internacional tivesse um prémio pela sua estratégia de boicote. Estiveram, portanto, bem os trabalhadores portugueses da base das lajes ao reivindicar que não houvesse alteração no método de cálculo salarial. Aliás, não há nenhuma justificação que não seja a cedência ao infrator para que se tenha revisto o método de cálculo. Creio que, para a parte portuguesa, não há qualquer dúvida sobre o acerto do método de cálculo baseado em inquérito salarial. E, portanto, a única justificação que aqui se vê é beneficiar o infrator. Creio que andámos mal nisso e, desse ponto de vista, portanto, não foi salvaguardado o essencial. E nós, Bloco de Esquerda, estamos claramente contra esta solução. Muito obrigado.